Tá de longe, já riscou, bateu! Ela passou ali assustando o Darlene Aí o Saraiva, bom passe pro Enam, cara a cara! Pra fora! Passe, Pedro Raul fez o giro Olha o Matheus, pé esquerdo! Gol! Aí a confirmação, cruzamento, Enam! Gol! Gol! Tu pode ensaiar, vem com a cobrança do escanteio Bola na segunda trava, o toque de cabeça! Atira ali o Darlene! Sentiu ali no choque com o Lucas Rocha Por três oportunidades lá Ih, olha o lançamento, cara a cara, vai pintar Olha o gol, o toquinho, olha o gol! 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 Gol!